Já deu outra rasteira no ar, mano. Ó, ó. Ó, vinte. Ué. Ah. Pega aqui. Cara, toma aí. Falou. Vamos com o dedote. Ai, caraca, tem mais. Não, não. Uh, uh. Mano. Até mais bêbado. É um mício mío. Toma. Nossa, devolvi o mício, velho. Que da hora, cara. Ai, corre. Nossa, eu peguei o caminho mais fácil, velho. Eu lembro quando eu comecei a jogar, estou aqui contente que a gente tinha o mesmo nível, mano. O que algumas horas, né, Spock, não faz. Ah, filho da mãe. Valeu, Luciano. Nossa, estou com a bomba, mano. Essa bomba aqui, eu estou avisando. Quem ficar por último, se ferrou. Tó. A bomba lá no Spock. Oh, mano. Não. Vou ferrar isso aqui, ó. Ah, não deu muito. Ih, ih. Caraca, eu sou o Homem-Aranha aqui no rolê, velho. Uhul. Oh. Ah, não deu. Ah, mano. É muito treta eu subi nesse negócio. Eu sou muito viciado, velho. Eu acho o Brecht ficar brincando com a Miguinho. Ah, já ficou. Ah, não. Droga, isso é de eu, droga. Ai, mano. Tchau. 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 Tchau.